Foi a adrenalina, emoção sobre duas rodas. Maracasumé recebeu trilheiros de toda a nossa região que participaram da 12ª trilha de inverno. O prefeito Tilgal apoiou esse grande evento, incentivando o nosso esporte e a nossa cultura. Já está quase a mil por hora já, já estão começando a aquecer para poder sair. Para nós é uma satisfação tão grande estar aqui nesse evento. Pela 12ª vez aqui na trilha de inverno Maracasumé, agradecer também ao nosso amigo Júnior e todos os trilheiros aqui envolvidos na organização. E dizer que está todo mundo de parabéns e a nossa expectativa é as melhores. Que todo ano a trilha daqui sempre é um sucesso, sempre é muito boa e estamos aí participando mais uma vez. Música Queremos só agradecer a Deus por esse momento ímpar e agradecer a todos os trilheiros de toda a região. Em especial o prefeito Tilgal por estar dando mais um apoio à 12ª trilha de inverno. E na organização do nosso amigo Júnior, que está aí na frente desse grande evento. Parabéns Júnior e parabéns a todos os trilheiros. E o prefeito Tilgal por realizar mais esse evento aqui junto com todos os trilheiros. Décima segunda trilha de inverno. Música Música Música